Oi gente! O vídeo de hoje é Reagindo aos meus cabelos antigos Na verdade é reagindo aos meus cabelos, né? Porque antigo fica parecendo que é uma coisa tipo Nossa, de 10 anos atrás Eu já fiz um vídeo aqui no canal Analisando looks antigos E outro reagindo aos meus vídeos antigos E vocês gostaram muito E eu já vi outros youtubers fazendo esse vídeo aqui Que é reagindo aos cabelos E eu falei, nossa, eu preciso fazer Porque meu cabelo já foi de vários jeitos Assim, eu nunca mudei a cor Mas em relação a comprimento Tipo, corte, ele ficar comprido, curto Em relação a química também, alisar Relaxamento, enfim, meu cabelo já passou por várias fases E a Letícia separou várias fotos Eu não vi, não sei como são essas fotos Não sei de quando Mas ela separou as que ela achou mais legal Inclusive ela até falou que Enquanto ela vi as fotos ela nem me reconhecia Ela falava, gente, essa não é minha irmã E aí eu vou vendo as fotos e vou comentando junto com vocês Então, antes de começar, já se inscreve aqui no canal Já clica em gostei se você gosta Desse tipo de vídeo Então, vamos lá, eu tô curiosa Ó, a Letícia vai me entregar aqui o celular dela Eu não vi, gente Não tenho nem noção do que está por vir Ah, e não tem ordem cronológica, tá? São fotos aleatórias O que vai ser mais legal ainda Porque eu não vou saber o que está por vir Gente, a primeira foto é essa Na verdade eu vou colocar aqui na tela Nossa, gente Essa foto aqui Eu lembro que tinha pouco tempo que eu tinha feito BC Como vocês podem ver O tipo do meu cabelo Ele tava um pouco diferente Não sei, muita gente fala Que o meu cabelo mudou muito, né? Depois do BC Nesse dia aqui eu acho que eu tinha feito uma hidratação De maisena, se eu não me engano Mas, nossa E aí eu amava muito usar tiarinhas assim, ó Quando eu fiz meu BC Eu gostava demais E é isso E meu cabelo tava super hidratadinho Eu acho que nessa época aqui Foi bem quando eu tava conseguindo me livrar do skeb-ré O que que é isso? Skeb-ré? É tipo o cabelo ressecado depois da química Depois da química não Depois do BC Você faz o BC e ele começa a ficar meio ressecado Segunda foto, gente Olha Sabe por que eu escolhi essa? Seu cabelo tava muito redondinho Muito redondinho Bem diferente do que a gente lembra Porque eu não lembrava Eu também Ele ficou assim Eu acho que ele não ficou assim muito tempo Eu acho que essa época aqui Foi um pouco antes da época De eu começar a usar ele mais definidinho Foi tipo, pós-BC Mas já tava grande Enfim Vou ver se eu consigo colocar datas Não, isso daqui foi em maio de 2015 E gente, olha como meu cabelo tava mais redondinho mesmo Não tava tão definido Eu gostava Eu usava muitas penteadas também nessa época Ah, essa daqui, gente Foi o dia que eu fiz o vídeo falando do meu Big Shop Acho que foi um dia Ou dois dias depois do meu BC E eu tava de tiarinha já Ah, eu tava de coletinha assim também, ó Tava de blusinha assim De manguinha e colete Ah, eu adoro essas fotos Essa é da transição, gente Meu book de 15 anos Gente, no meu book de 15 anos Eu quis fazer com cabelo natural Só que eu estava em transição Então se você aí também tem 15 anos Tá em transição e quer fazer seu book Faça com seu cabelo em transição Gente, uma dica Eu usei muito modelador térmico Na parte da frente do cabelo Pra disfarçar Então fica aí a dica pra vocês Nossa Gente, que diferente Sei lá Tava muito diferente Tava bem redondinho também Tava... Eu achei poderoso esse cabelo aqui, né? Tava bem assim pra cima E eu lembro que nessa época Eu tava começando a usar Umas maquiagens mais assim, né? Tipo, mais batonzão Usando ainda mais acessórios Ainda não tava... As roupas As roupas, verdade Eu tava começando a mudar muito Mudar ainda mais o estilo de roupa Foi mais ou menos nessa época E eu ainda não tava usando brincos Mas em breve eu iria usar Ai, meu Deus Parece que foi esses dias essa foto Quanto tá diferente? Caraca Nossa Essa aqui foi quando? Acho que foi no início do ano passado, na verdade Acho que foi início de 2016, se eu não me engano Mas, nossa, que diferente Gente, tava muito curto É isso que eu falo pra vocês Meu cabelo, ele cresceu muito aqui, ó Tipo, do nada ele tava assim Aí depois ele fez assim Ai, esse batom tava mara Ai, gente Isso daqui foi no início de 2016 mesmo Porque eu tava começando a usar brincos Eu lembro que os primeiros brincos grandes que eu usei Foram argolas Nossa Ai, gente Que saudade Foi na casa da Tassi Nossa Ai, eu já tava usando brincos Olha ali atrás Dá pra ver atrás, né? Na foto Foi bem na época que eu tava usando bastante volumão Meu Deus Nossa, que cabelão, gente Olha meu cabelo Esse aqui eu tinha, acho que uns 10, 11 anos Eu não lembro Se eu não me engano Eu tinha feito algumas coisas Tipo, sabe aquelas escovas light, assim Que o povo fala que é light, mas de light Não tem nada Porque meu cabelo, ele tava meio Mais sem volume, né? Letícia Parece que ele tinha alguma coisa Algo diferente Muito grande Será que meu cabelo chega a esse tamanho? Mas, uma coisa que eu quero falar pra vocês também O meu cabelo mudou muito Mesmo, é Depois que eu alisei Passei pela transição Ele mudou o tipo dele Eu não sei porquê Eu não sei se foi por causa da idade Dizem que até os 15 anos O seu cabelo vai mudando muito Então, eu acho que ele realmente mudou Mas é porque Como eu estava alisando na época Eu não conseguia ver essa mudança Do tipo do cacho Sabe? Deu pra vocês entenderem? Deu pra vocês entenderem? Deu, né? Ai, nossa Nesse dia eu tinha feito Modelador térmico no cabelo Nossa Ai, eu gostei muito do resultado Pensa no cabelo agora maior, né? Eu acho que dá um efeito Diferente, assim Se você for pra uma festa e tal Nossa, que volumão Caraca Ele também estava bem redondinho Ele ainda não tinha feito Isso aqui, ó De cair, assim E essa maquiagem Eu ainda estava só nas argolas, hein? Nossa Essa aí que eu falei Outra pessoa Não sou eu Gente, eu lembro dessas fotos Gente, muito diferente Você olha isso daqui Olha a raiz, assim Tipo, outra coisa Ah, e eu lembro Que estava cheio de fiozinho aqui Essa época o meu cabelo Era cheio de fio aqui, assim E eu Nossa, era uma peleja Pra eles abaixarem Se brincar Eu acho que até rolou Um photoshop aí Pra baixar esses fios Sério Nossa, e essa é maquiagem Saudades, esfumar Sobrancelha Sem arrumar Gente Ah, essa é a época Que eu comecei a cortar Meu cabelo Eu estava deixando ele Mais curtinho Dá pra ver a diferença Entre as duas Dá pra ver a diferença Na anterior Meu cabelo estava maior Essa daqui Ele já estava mais aqui assim E eu já estava meio que Ai, começa uma transição Não começa Eu nem sabia o que era transição Na verdade Eu só estava pensando Em deixar o cabelo natural E eu lembro que Sem escova Ele ficava já meio ondulado Já Nossa Essa é no espelho Com a câmera Gente Eu lembro que Eu tinha cortado ele Recente também Tanto que ele estava meio Nossa, muito diferente Parece outra pessoa Aparelho Eu estava de aparelho também Nossa Essa foto Ah Eu ainda não estava Com o meu cabelo De volumão Se vocês perceberem Nesse dia, né Nesse dia, gente Que eu usei O meu cabelo volumoso Porque eu estava fazendo Um trabalho E lá Eles deram muito volume No meu cabelo E aí eu vi Que ele realmente Ficava muito legal Muito bonito De volume E eu passei a gostar mesmo Porque nessa época Ele estava crescendo E eu ficava deixando Ele muito definidinho Assim E aí depois Eu comecei a usar Ele mais o almoço Nossa Eu acho que essa daqui Foi bem no início Da minha transição Foi um dos primeiros vídeos Sobre transição Que eu estava gravando Nossa, essa aqui Gente, eu amo essas fotos Eu acho que essas fotos Aqui contribuíram muito Pra minha Tipo assim Pra dar uma autoestima Na transição Sabe Porque eu tinha Acabado de começar E aí eu falei Não, vou tirar umas fotos Com cabelo natural E aí eu fiz uma maquiagem Amarcei demais Assim o cabelo Esse look na época Era tipo Bem diferente Aham Verdade, verdade Eu quis usar Uma coisa diferente Já já me dá Um gás Assim na transição Sabe E realmente Eu acho que foto Ajuda muita gente A gente se vê bonita Numa foto A gente se vê diferente A gente dá Um empolgado Assim Um autoestima mesmo Meu Deus Ai, eu adorei Nossa E essa carinha Vou reproduzir essa cara Ah, eu lembro que esse dia Foi o primeiro dia Que eu colei Cílios postiço sozinha E era um cílios postiço Muito ruim Muito ruim Nossa, custei colar Mas o meu cabelo Gente, nessa época aqui Eu tinha acabado Acho que de fazer Uma selagem na raiz Então vocês podem ver Ele tava Ondulado aqui A franja tava meio lisa Nossa, essa foto Foi também do meu book De 15 anos, gente Eu também tava em transição Vocês podem ver O modelador aí, ó Mas nessa parte da frente Ai, que diferente Nossa, ao mesmo tempo Que eu fiquei com cara de mulher Eu tava com cara de menina Na foto, né Eu não lembrava dessa foto Eu fiquei de cara com essa foto Eu lembro que nesse dia Tipo assim Eu ainda não tinha começado Minha transição Depois eu desisti Eu não sabia O que era transição, né Na verdade Fiquei uma pomada assim No cabelo Eu ficava amassando ele Pra ver se ele cacheava Mas ele ainda tava Com muita selagem Nossa, gente Essa é maquiagem Próxima Nossa Gente, eu tava em transição Quando eu falo pra vocês Que em transição Se meu cabelo tava Meio bagunçado Eu só ia fazer um coque Era verdade, gente Eu lembro que até pra gravar Esse dia eu tinha gravado um vídeo E aí meu cabelo Não tava dando certo Eu fui, fiz um coque Coloquei uma tiarinha de flor Que na época Tava no auge Dessa tiarinha Ah, essa Da transição Ficou lindo O seu cabelo Ficou lindo Gente, esse vídeo Esse vídeo aqui É um dos mais bombados Do meu canal antigo ainda Ele bateu um milhão De visualizações Que eu mostrava como Eu cacheava E finalizava o meu cabelo Na transição Gente, pensa numa pessoa Que amassava esse cabelo Eu amassava, amassava, amassava Até ele ficar desse jeito E o mais legal de tudo Era que quando eu dormia E acordava no outro dia Ele já tava todo esticado de novo Então assim Transição não é fácil, gente Vocês olham as fotos E pensam Nossa, transição foi de leves Mas não, gente Ah, esse é o meu cabelo sem creme Já tem vídeo aqui no canal Se você quiser assistir Eu queria ver agora Que ele tá maior ainda Porque ele ainda tava Um pouquinho menor do que tá agora Agora ele sem creme Deve ficar Uma nuvenzona Por último Essa foto atual Foi uma das últimas fotos Que eu tirei E postei lá no meu Instagram Gente, o que falar Do meu cabelo hoje Como reagir a ele hoje Vai ter muitos vídeos Sobre o meu cabelo Esse mês aqui no canal Porque mês passado Eu não gravei muitos vídeos Sobre cabelo No ano todo dia também Eu gravei vários temas aleatórios E o meu cabelo tem mudado Tem crescido Tem mudado algumas coisas E vocês estão com muitas dúvidas Sobre essa fase do meu cabelo Então eu vou atualizar vocês Sobre muita coisa Sobre corte Sobre finalização Não sei Porque eu não sei se mudou muita coisa Mas... Sobre o crescimento Do meu cabelo também Eu tô amando o meu cabelo Nessa fase que ele tá hoje Gente, porque eu consigo Usar ele mais definido Consigo usar ele com mais volume O nosso cabelo Crespo cacheado Ele sempre é muito versátil É versátil que fala, não é? Tipo, que fica de vários jeitos O meu tá numa fase muito assim Mas, gente Uma coisa que eu falo pra vocês Aproveitem cada fase do cabelo Porque mesmo olhando aqui Pensando que algumas fases Eu tava meio desanimada Com o meu cabelo Ou meio... Tipo, ah, ele não tava Do jeito que eu queria Mas cada fase é muito especial Eu sempre falo que a minha transição Eu aproveitava cada fase, gente Sério Mesmo eu sabendo que era difícil Porque às vezes eu acordava E não tinha... Não sabia nem o que fazer Com o meu cabelo Mas aproveitem cada fase Do cabelo de vocês Porque o cabelo Reflete muito o nosso humor O nosso jeito Nossa fase mesmo Não é só a fase do seu cabelo Pode ser a fase da sua vida Então aproveite É isso Não esqueçam de me contarem Aqui nos comentários Qual que é a fase Do meu cabelo Que vocês mais gostaram Me conta aí Qual dessas outras fases aqui Que eu mostrei pra vocês Que foi a que vocês acharam Mais curioso Diferente Não sei Me contem aqui E é isso Um beijo E tchau E aí